Eu gostaria de apresentar a vocês os ciclos de leitura que nós estamos desenvolvendo com jovens da periferia das grandes cidades, como São Paulo, mas também em zonas rurais, em Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará. Na minha opinião, e eu tenho acompanhado a evolução dessa experiência, é uma das inovações, ao mesmo tempo, mais originais e mais simples, um autêntico ovo de Colombo. É original porque envolve o jovem de uma maneira total. É não apenas um aprendizado dos livros, das ideias, mas é um aprendizado de vida. Mas é simples, porque se baseia na forma mais antiga de transmitir o conhecimento, que é através da leitura. Mas não a leitura isolada, não a leitura de qualquer texto, não a leitura de um compêndio, a leitura dos grandes livros, que, ao contrário do que se pensa, foram escritos não para um público especializado, mas para o leitor comum. Esses livros não são difíceis, eles não são herméticos, eles são profundos, são ricos. E para captar riqueza, não apenas na camada de superfície, mas na sua profundidade mais complexa, pode-se fazer isso sozinho, mas é difícil. É muito mais simples fazer em grupo, fazer em comunidade, em que as pessoas leem em voz alta, ouvem a voz, veem os gestos, surpreendem o sorriso, sentem uma espécie de cumplicidade, uma cumplicidade em interrogar o texto. E aprendem não só o que o texto lhes apresenta, mas aprendem também a se ouvir, a se respeitar, a respeitar a opinião do outro, portanto, a conviver, a viver e a conviver. É essa a grande finalidade dos ciclos de leitura, de reinventar o ser humano, de dar ao ser humano uma experiência que permita que ele encontre um sentido para a sua própria vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Metade dos alunos brasileiros do ensino médio vão à escola à noite. Muitos acordam cedo, trabalham o dia inteiro, chegam à escola às sete e voltam para suas casas à meia-noite. Os jovens descobrem na prática que um diploma faz muita diferença no mercado de trabalho. Muitos serão os primeiros em suas famílias a completar o ensino médio e o ensino superior. Esses jovens representam um imenso potencial de aspiração, mobilidade social e desenvolvimento nas suas comunidades. Os círculos de leituras contribuem para que esse potencial se realize. Mirela, uma das multiplicadoras dos círculos, viaja duas horas para coordenar um grupo em uma das escolas parceiras. Nesse encontro, os jovens discutem o tema da coragem no livro O Mágico de Oz. Eu lamento muito mesmo, disse Dorothy, que realmente tinha se assustado ao ver a bruxa derretendo diante de seus olhos, como se fosse feita de açúcar. O sapato é meu e não é mais seu. Você é uma criatura malvada, gritou Dorothy. Você não tem o direito de tirar o meu sapato. Um exemplo, eu não sei nadar. Se me jogam na água, eu vou fazer o máximo que eu posso para aprender a nadar e me salvar. Sim, mas no caso, a necessidade expõe uma necessidade física. Agora, no caso, quanto a coração e cérebro, é mais um lado sentimental que você pode levar. Então, acho que eles já possuíam essas qualidades e, conforme a necessidade, descobriram que tinham. Também concordo. Eu não acho que não existia. Podia estar esse sentimento que ele disse. Podia estar adormecido. E com a situação... Traz à tona. Traz à tona. Então, a situação precisou daquilo. Porque eu acho que ninguém cria amor, inteligência, de um dia para o outro. Ah, mas vamos pensar... Já carrega. Tá, vamos pensar no caso do leão, então. O leão, ele realmente disse que tinha muito medo. Que ele era um covarde. E ele rugia... A ideia é que no Círculo de Leitura nos reunimos para discutir uma obra. No Círculo de Leitura, nós temos um método e um conjunto de estratégias para identificar e formar multiplicadores. Então, os jovens multiplicadores fazem os grupos nas escolas. E são, então, convidados os participantes de cada grupo das escolas para virem para cá. Para a casinha dos círculos. Nós também temos uma equipe de adultos e alguns multiplicadores que nos ajudam lendo o que os jovens escrevem. Porque parte do método também, no grupo das escolas, é poder escrever sobre o que ficou da discussão e da leitura. E nesses escritos, nós também conseguimos identificar jovens que têm um potencial a mais. Que chamam atenção pelas suas ideias, pela sua profundidade de reflexão. Bom, então, esses jovens são convidados para cá. E aqui, eles vão ter a oportunidade de conviver com multiplicadores que eles ainda não conheceram. Com jovens de outras escolas, de outros grupos. Que, às vezes, leram os mesmos livros que eles. Mas eles vão ver que outras ideias vão surgir quando eles estão aqui. E, nesse processo, nós vamos prestando atenção àqueles que se destacam mais. E esses são convidados para voltar. E, nesse processo de convivência, aqui na casinha, eles vão se familiarizando mais com os livros, com o método, com o trabalho. E, finalmente, vão sendo convidados a ajudar nos grupos. Eles ficam muito felizes quando começam, por exemplo, a ser convidados como apoios. Para ajudar um multiplicador experiente na condução de um grupo. Que pode ser na sua escola ou numa outra escola. E, assim, eles vão acumulando experiência até, finalmente, eles serem convidados a assumir, a coordenar o seu próprio grupo. E poder, então, vir a ser um mentor de novos multiplicadores. O mais importante para nós, nesse processo todo, é que o jovem sinta que tem um grupo de adultos que acredita nele. E adultos que estão nos bastidores, mas que estão dando todo o apoio necessário para que ele possa fazer o trabalho na escola. E que possa fazer de uma forma que, realmente, leve os clássicos, leve essa essência e possa tocar, realmente, na vida de outros jovens. Os jovens, na Grécia, antes de qualquer coisa, os jovens precisavam saber de cor a Odisseia. E essa ideia me parecia muito interessante. Porque eles acreditavam que isso os preparava para a vida. Exatamente, eu os preparava para a vida. Aí eu fui na Odisseia e eu fiquei realmente apaixonada. E, na realidade, foi muito interessante, Patrícia, que você viu como ler a Odisseia com eles durante oito meses. Eu acho que até nem foi oito, eu acho que foi nove meses. Foram nove, foi uma gestação. Foi uma gestação. Mas, na realidade, não foi só ler a Odisseia. Foi um viver a Odisseia. Sempre foi muito difícil, aí numa perspectiva muito pessoal, para mim perceber que existia um lugar que seria favorável as pessoas conversarem, as pessoas lerem e aprenderem. A gente não pega um assunto qualquer e vai discutindo. A gente sempre tem o livro como base. Então, a gente vai falar sobre amor, só que a gente não vai entrar em questões que a gente nem sabe conversar direito. A gente vai pegar o banquete de Platão e a gente vai conversar. É uma questão de quando você sempre fica num lugar, sempre com as mesmas pessoas, sempre vendo a realidade da sua escola. E quando você tem pessoas bonitas que chegam e recitam poesia, que trazem histórias interessantes. E você pode ir para uma outra escola, você vem para São Paulo, vem para a casinha. Você consegue ver coisas que você nunca tinha entrado em contato. Então, é muito grande, né? Shannon O'Grady teaches English for high school students in the Bronx. And she's spending the year with the Reading Circles as a volunteer. My experience in teaching has shown me that certain things don't come naturally to people. Certains things need to be taught and need to be practiced. You can't just throw a group of students into a circle and tell them to talk and expect a good conversation. And so, from the very first time that I saw the Reading Circles conversations, I could tell that a lot had gotten into it in preparation and that these students had been working and practicing for a long time. And they'd really created something very, very special. One of the first things that I noticed when I first came, even before I spoke the language very well, was the quality of the interactions. Students were listening to each other, students were responding to each other, students were reading carefully, students were enthusiastic. Even students who might not say something for 20 minutes, when they finally did speak, it was clear that they had absorbed and processed everything that had gone before. And it was also clear that students really cared about each other's opinions and about the topics that they were talking about. And then I've had the opportunity, as I became a little bit more proficient in Portuguese, to participate in these discussions. And it's just been remarkable. You know, these students are not doing anything just to say that they've done it. These books are really becoming a part of their lives and a part of the way that they relate to the world. These books, as Christians, can't wait for a long time. And this one of the first things that they might not do for us, is that they might be like a one or two. You know, let's see, let's give a one more time. So, when we see a lot of the stories. Hoje, when we see a couple stories. This chapter, the Regency of the Regency of the 10th, it tells us about a couple of people. As we go on, it tells us about... Like Bill gave us, as George, as George, as George, as George... As Jesus, as George as George, as George, as George, as George, as George. Mozart também? Também. E o que tem eles em comum? Todos eles são famosos por ter conseguido alguma coisa na vida e todos eles, para conseguirem isso, tiveram que praticar. E como você liga Mozart e Bill Gates com os Beatles? É porque eles, assim, todos eles treinaram essas 10 mil horas, né? E eles também, porque tem uma grande diferença entre uma pessoa querer treinar 10 mil horas para falar assim, eu vou treinar 10 mil horas para me tornar bem o que eu quero fazer. E falar, eu vou treinar 10 mil horas para ser melhor que tal pessoa. Não é assim, eu tenho que treinar 10 mil horas para eu ser melhor que eu mesma. Eles sabiam, antes de mexer com sua profissão, que ia ter que fazer 10 mil horas. Ou é 10 mil horas uma coisa escrita em alguma Bíblia, alguma lei, que você tem que fazer 10 mil horas. Ou você, você faz as 10 mil horas porque você gosta. Eles faziam as 10 mil horas porque eles gostavam. Então, os jovens fazem um ciclo de leitura muito melhor que muitos adultos, que pensam muito, pensam muito. E a ideia é o sentir, né? O que aqueles livros, aquelas discussões, os fazem sentir. Não nos interessa tanto o que eles pensam. No primeiro momento, um pouco do sentimento, desperta neles um sentimento muito grande. E como é agora que você vai ser multiplicador? Como você se sente? Já sinto que eu estou preparada porque eu fiquei aqui na casinha há muito tempo e eu vou fazer o que o Flávio me ensinou, passar os meus conhecimentos para crianças novas, para elas poderem vir para cá e ser multiplicadoras para trazer mais. E por que você quer? É, porque eu não tenho que me prender ao que eu sou, eu tenho que passar eles pelos outros porque assim a gente vai melhorar o nosso mundo. O primeiro livro foi A Comédia Humana, que é um livro até hoje muito especial para mim porque ele fala muito dos tipos humanos e tem até uma parte do livro em que ele fala que existem três tipos de homens, o homem bom, que é aquele que sente a dor do outro, o homem mau, que espalha a dor e o homem tolo, que só se importa com a própria dor. Por agora o meu livro preferido é Os Irmãos Karamazov, dos Sayefs, porque ele fala dessas muitas vozes que existem dentro da gente. Fazendo a combinatória certa, fazendo com que esses tipos eles entrem em acordo, é que a gente cresce. Em Shakespeare, quando os personagens não conseguem se resolver, quando eles têm tudo ou não têm tudo, mas quando eles estão seguindo uma linha em que eles podem alcançar essa redenção, como Macbeth, que nós vemos que ele tinha, a vida dele estava seguindo, ele completa, tudo certo, mas por algum motivo ele cai. Então eu acredito que a tragédia vem dessa impossibilidade do herói no decorrer do livro conseguir se resolver. Tem tudo para dar certo, mas ele cai em tragédia. Só ri de cicatrizes, quem nunca sentiu na própria pele uma ferida. Mas calma, que luz é essa? Que brilha através daquela janela, bem do leste. E Julieta é o sol. Levanta, ó belo sol, e acaba com a lua ciumenta, que já se encontra doente e paga de dores virginais. É minha dama, ó, é o meu amor. Ah, Romeu, Romeu, por que tinhas de ser Romeu? Renego teu pai, rejeito teu nome, e se assim não quiseres, juro então que me tem amor, e deixarei de ser uma capuleto. É só o teu nome, meu inimigo, mas tu, és tu mesmo. Não é o Montéquio. O que é o Montéquio? Não é mão, nem pé, nem braço, nem rosto, nem qualquer outra parte de um homem. Ah, se fosse algum outro nome, o que quer dizer um nome? Aquilo, a que chamamos Rosa, como qualquer outro nome, teria o mesmo doce perfume. E Romeu, também mesmo, que não se chamasse Romeu, ainda assim teria a mesma amada perfeição, que lhe é própria, sem esse título. Romeu, livra-te teu nome, em troca dele, que não é parte de ti, toma a minha inteira para ti. Porque não tem espaço para deixar que o amor entre. Então é necessário que aconteça a tragédia para que isso possa se modificar. E como é possível dois jovens se amarem num mundo que até a juventude está contaminada pelo ódio? Tem o exemplo do amigo dele, do Mercúcio, e também do Teobaldo, que os dois, eles não admitem que o Romeu não se envolva nesse tipo de briga. Então a juventude está contaminada com tudo isso. Quando os dois se veem no bairro, eles se olham nos olhos, eles vão além da máscara e encontram um no olho do outro essa primeira tradição que é o amor. A cada leitura é uma leitura diferente, né? A gente faz uma outra obra em cima dela. Sabe, o meu pensamento é um, mas o pensamento do meu colega é outro. Se eu juntar os dois pensamentos, se torna um terceiro. E desse terceiro eu posso... É como se eu juntasse um terceiro, só que eu não saia do original. Que é a essência do autor que ele colocou ali. A gente só passa adiante. Sabe? É por isso que eu dizia no início que esta iniciativa é, a meu ver, um dos maiores achados em matéria de educação. E como todo achado se fez aos poucos, sem ser deliberado, gradualmente ele foi se consolidando, sem alardes, sem essas teorias complicadas de grandes educadores, que na prática muitas vezes não querem dizer nada, mas apenas procurando voltar àquilo que é mais simples na nossa tradição, que é o ato entre um escritor e um leitor. Portanto, é essa contribuição que os ciclos de leitura estão dando a melhoria da educação e a melhoria, eu diria, do ser humano no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL